Olá meus amigos do seu, do meu, do nosso, estamos aqui Excepcionalmente hoje para o Sonho de Youtuber, eu vou explicar porque Ontem eu fiz o vídeo do Sonho de Youtuber, ele sumiu, na hora que eu postei ele sumiu o vídeo Desapareceu, não sei para onde foi o vídeo Então eu já estou refazendo o vídeo, eu não ia fazer vídeo hoje mais de novo, né Eu só ia fazer o tempo da TV como eu fiz Mas o que acontece, aconteceu esse imprevisto, sumiu o vídeo, não sei, ele foi parar o vídeo E aqui estou eu novamente gravando o Sonho de Youtuber E eu queria o assunto que eu queria falar, mas antes de eu falar o assunto Eu queria que vocês deixassem o joinha de vocês, porque ajuda muito, viu gente Bom, e o assunto de hoje é sobre nomes dos nossos trabalhinhos, né A gente sabe, a gente sabe como isso é importante, o nome dos nossos trabalhos, né E o que que acontece, e tem muita gente que coloca muitos nomes complicados às vezes Tem gente que coloca nomes assim, sabe, complicadésimos E assim, na verdade tem que se complicar Porque o mais importante é você colocar o nome que as pessoas entendam, né Por exemplo, como colocar as minhas meninas, as minhas amiguinhas colocam, né A Manu e a Rafinha, Manu e a Rafinha, é um nome que não é complicado Você fala, é... Mundo do Agito, que é o canal da minha amiguinha samariana Anny Dias, então são canais com nomes simples, então é legal ter os nomes simples, né Então, muito importante a gente saber disso, né A gente saber que os nomes simples, eles dão assim, eles dão uma autoria no que a gente faz, né Não adianta você colocar um nome muito complicado, às vezes as pessoas não sabem, de repente nem acham na pesquisa Então, tem que procurar colocar os nomes simples, porque os nomes simples também ajudam, né E uma coisa que eu queria falar com vocês, além dos nomes, tinha outra coisa que eu queria falar Ah, sim Bom, gente, eu sempre vejo as pessoas gravarem com a câmera em pé Ainda tem gente que grava ainda com a câmera em pé Gente, a câmera tem que gravar deitada Se você não tiver um tripé pra apoiar, você pode pegar alguma coisa que você possa encostar o seu celular Né, seu celular, pra ele encostar e ele ficar assim, inicialmente ele vai ficar assim Aí você encosta ele, é... ou você pode fazer um tripé artificial, você pode fazer um tripé de papel higiênico Você pode fazer um tripé de qualquer coisa que ajude o seu celular a ficar seguro Mas sempre deitado e não em pé Porque se você gravar em pé, vai vir duas barras pretas aqui do lado, ó Aí vai atrapalhar a sua gravação Então, gravar com a câmera deitada Sempre faço essa dica pras pessoas Porque é muito importante gravar com a câmera deitada Porque se você gravar com ela em pé, vai ser muito complicado A qualidade do vídeo vai ficar ruim Você não vai conseguir dar uma boa qualidade no seu vídeo, certo? E os nomes, tenta colocar os mais simples possíveis O nome mais simples que vocês puderem colocar no trabalho de vocês é melhor Porque aí descomplica, descomplica pra quem às vezes vai indicar também Eu confesso pra vocês, às vezes tem nomes que eu não consigo ler Tem nomes assim, às vezes tem nomes em inglês que não dá pra ler Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou ler o nome do canal dessa pessoa? Aí fica difícil Mas enfim Tá aí a dica pra vocês E o sonho de duper foi sobre isso ontem Mas o vídeo sumiu Eu tô refazendo esse vídeo, repostando E agora eu vou botar o trabalhinho das minhas amigas Vou mostrar pra vocês de quem que eu tô indicando aqui, beleza? Durante a semana, vamos lá Durante a semana eu estou indicando aqui O Stephanie Lessa Tá? Que eu sorteei no vídeo de sexta-feira No dia de indicação das crianças, tá? Pra uma semana ser divulgada aqui, beleza? Então, uma é a Stephanie Pera aí que eu vou mandar o outro Que eu tô divulgando durante a semana também Foram duas, beleza? E o outro é o Mundo do Agito É o trabalho das minhas amigas Samara e Ana, tá bom? Então, eu coloquei O outro eu coloquei na descrição da Stephanie Neste aqui, neste vídeo Eu vou colocar o da Samara e Ana, beleza? Então, toda sexta-feira Ocorre o sorteio De duas crianças As primeiras que comentarem Que serão divulgadas, beleza? E durante o sábado e domingo Será divulgado os primeiros que vão ser divulgados Que serão a Manu e a Rafinha E o Tensão Baixa E o Baixa Tensão, tá bom? Então é isso aí, gente Muito obrigado Espero que vocês gostem do vídeo É um vídeo apenas falando sobre os nomes Pra que vocês coloquem os nomes Menos complicados Mais simples Porque isso ajuda muito Até na hora de pesquisa, tá bom? Então, ó Um beijo grande no coração de vocês E o meu partido, tá bom? É isso aí Ah, sim E quem tiver a oportunidade de visitar a cidade de Tiradentes Visita porque é muito legal, viu? Ontem eu fui lá no carnaval Tem a charrete que você pode alugar pra andar Certo? Tem lá, você pode... É... Tem acessando gastronomia Quer comida, essas coisas Você pode ir pra lá pra fazer um lanche e tal E tava super legal Tem a igreja de lá que é muito bonita Foi muito bom o carnaval lá em Tiradentes Ontem, realmente Eu nunca tinha ido Foi a primeira vez Foi a primeira vez que eu conheci Eu conheci a cidade E ao mesmo tempo eu conheci o carnaval de lá Muito legal Se Deus quiser, ano que vem eu volto Com certeza, tá bom? Então, muito obrigado, gente Partiu! Partiu!